São Irmandade para desarticular uma associação criminosa. O grupo era especializado em cometer fraudes na internet por meio de negociações em redes sociais. A operação Irmandade foi deflagrada com o objetivo de desarticular a associação criminosa. Seis pessoas foram presas temporariamente por estelionato. A ação dessa associação era diretamente relacionada a vendas numa página de Facebook chamada Negocia Muriaé. Eles se utilizavam de perfis falsos e apresentavam produtos eletrônicos, tais como celulares, antenas, aparelhos de antena de canal fechado e também imóveis em regiões litorâneas do Brasil e que também apresentavam esses imóveis e na verdade não existiam. E aí as pessoas, essas vítimas, depositavam os respectivos valores que eles ofereciam desses produtos e acaba que depois disso aí acabava todo o canal de contato com esses perfis e aí as vítimas percebiam que tinham caído nesse golpe. Segundo a Polícia Civil, a associação criminosa agia em toda a zona da Mata Mineira, mas os integrantes moravam aqui em Muriaé e inclusive mudavam de endereço com frequência para dificultar as investigações. Eles se utilizavam de perfis falsos na internet, no entanto, as contas bancárias que eles forneciam para as vítimas eram de titulares reais e acabamos chegando nesses diversos autores aí que compõem essa associação criminosa. Obrigado. Obrigado.